Bom, hoje estamos aqui para falar sobre os tipos de sorrisos. Sim, isso mesmo, o que eles significam, o que eles representam e por aí vai. Então vamos lá. Já começa pelo sorriso falso. O falso é aquele que não produz rugas aqui, sabe, nos olhos. Então aquele falso é assim, você só sorri com a boca. A boca é assim. Reparem que aqui não forma ruga nenhuma. Agora o sorriso sincero. O sorriso sincero com certeza vai formar rugas aqui. Então olhem só. Tá vendo? Forma ruga. Então basicamente toda pessoa é assim. Então dá para você identificar se ela está sorrindo sinceramente ou se ela está sendo falsa. Então prestem atenção nisso. Então vamos lá. O sorriso também é um sinal de submissão na época das crianças, quando você é criança. Então por que elas sorrirem? Elas sorrirem para se mostrar mais frágeis, mostrar que elas são fraquinhas, que elas são submissas e por aí vai. O sorriso também é contagiante. Sim, quando alguém está sorrindo, as pessoas estão sorrindo, outras pessoas começam a sorrir também. E o sorriso falso? Tem um outro tipo de sorriso falso, que é aquele que é assim. Você sorri para o lado. Sim, você dá uma sorrida assim. O lado esquerdo é mais acentuado que o lado direito. Então reparem só. Está vendo só? Tem uma diferença. Então vamos lá. Tipos de sorrisos. Agora o sorriso cerrado. Sim, aquele que é assim. É que os dentes ficam todos juntos aqui e a pessoa só consegue mexer os lábios. Esse é o sorriso cerrado, chamado cerrado. E o sorriso torto? O sorriso torto é aquele que tem diferença entre o lado direito, direito aqui, e o lado esquerdo. Então como é? É meio que assim, ó. Está vendo? Dá uma diferença. Então esse é o chamado sorriso torto. É, isso mesmo. Por quê? Ele tem opiniões opostas. Ele representa que a pessoa não tem opinião formada sobre você. Sorriso olhando para cima. Como funciona? Como é? Aquele que é assim, ó. Ou assim. O que ele representa, será? Esse sorriso representa que a pessoa é juvenil, ela é misteriosa, ela é divertida. Então é um jeito de se mostrar. No caso da mulher, lembra o sentimento de proteção. Quando ela sorri dessa forma, ela lembra para o homem que ela quer proteção. Ela se mostra que ela precisa de proteção. Então, se ela sorrir assim, ó. Então você já vai saber o que significa. Mas também ele representa que ele é misterioso, hein? Tem isso também. Então, às vezes pode ser outra coisa. E o sorriso de queijo caído? Ah, tem esse também. O sorriso de queijo caído é assim, ó. Tá vendo? O queijo fica um pouco mais caído da boca. Então, imagina só. O que ele representa? Então, ele representa que ou está sorrindo ou está brincando. Que ele quer contar alguma piada ou está brincando apenas. Então, é isso. Tem também o risinho Bush. O chamado risinho Bush. Como é? Bom, o do Bush é assim. Para todo lugar que ele vai, ele dá um sorriso assim, ó. Tá vendo? Ele é sorridente a todo momento. E tem também o sorriso constante. Aquele que a pessoa sorria a todo momento. Então, o que ele pode representar? Pode representar que a pessoa está tramando alguma coisa. Sim, então, pode passar essa visão. Então, se você não quer passar essa visão, não fique sorrindo a todo momento, hein? Bom, se você gostou desse vídeo, pessoal, só clicar em gostei aqui no canto do seu vídeo. Até mais. Um abraço.